Eu sou o Iago Mariano do blog Eatboy e este é o segundo vídeo de fantasias de carnaval Olá boys e aí, tudo bem? Como vocês viram na abertura, este é o segundo vídeo de fantasias de carnaval Eu já fiz uma de onde está o Wally, que é só você clicar aqui do lado, se você não viu, clica neste vídeo aqui E este é o segundo, ainda faltam mais dois de fantasias de carnaval que vão ser mais elaboradas São fantasias para você ir para uma festa de fantasia, lugares mais elaborados Esta e a do Wally são para carnaval de rua, que é mais fresco e também tem mais sol Então são coisas mais leves, mais fáceis de fazer Então vamos lá, chega de falar, então vamos lá Primeiro passo para a fantasia é, eu fiz uma pele com uma base só para tirar as imperfeições Para diminuir as imperfeições e tal, para tirar uma pele mais lisa E então se você não, então tem um vídeo que eu fiz sobre maquiagem masculina para o verão Que é este vídeo aqui também, então é só você clicar aqui do lado, se você não assistiu ainda Você clica aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também, no boxeio de informação Então chega de enrolação, bora começar, senão o vídeo vai ficar muito longo Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de um lápis de olho preto Esse aqui, esse aqui é da Fenza, é da Fenza e, então, para começar essa inspiração Foi, dessa maquiagem, foi feita através das máscaras da Comédia de Lá, que algumas pesquisas que a gente fez na internet e a ideia surgiu dessas máscaras da Comédia de Lá Se você ainda não sabe o que é, é só você pesquisar que são muito legais, vale a pena aprender Então a primeira coisa que a gente vai fazer é juntar as sobrancelhas, na verdade Você vai pegar e fazer isso aqui Você vai juntar as sobrancelhas Onde você dá para ver? E aí agora você vai fazer como se fosse um C aqui do lado Partindo do finalzinho da sobrancelha Agora você vai continuar, você vai fazer uma linha subindo um pouquinho e é por cima do nariz e desceu E desceu, e agora você vai fazer a mesma coisa do lado Eu não sei encontrar aqui com o Santos Mas é isso Então depois disso você vai vir com uma tinta para o rosto branca Tinta facial Eu não achei tinta facial branca Então eu comprei, isso aqui é pasta d'água Que também serve para isso Eu vou colocar um pouquinho desse copo aqui Porque vem muito aqui dentro Agora você vai pegar essa tinta E com a dina de pincel você vai pintar toda essa região que está dentro dessas linhas Toda essa região dos olhos dentro da gente E pintando as linhas E com a dina de pincel Então vai ficar mais ou menos assim E esse você borrou Onde você tinha pintado de preto Passado o lápis de olho É só você passar o lápis novamente Que corrige Pronto, já corrigido E aí essa parte dos olhos já foi Agora a gente vai vir com outra coisa Que é isso aqui Isso aqui é aquelas tintas de pintar cabelo Que vende muito no carnaval Então, geralmente, se você quiser você pode pintar o cabelo com ela Mas no meu caso eu estou com barba Então eu achei bem mais legal eu pintar a barba no meio do cabelo E eu já pintei e não deu nenhuma reação alérgica nem nada Então pode ir tranquilo Quer dizer, em mim não deu Não sei Se você ficar com medo de usar isso Porque é espreito para o cabelo E aí no caso na barba ele vai ter muito contato com a pele No caso o cabelo, quando você pinta no cabelo nem tanto Você pode, se você não quiser usar a tinta Você pode usar aquela tinta para o rosto mesmo Só que a azul Essa aqui fica mais forte do que a outra Quando ela seca ela fica mais A cor dela fica mais intensa do que a tinta para o rosto Mas também está valendo Então, para aplicar isso aqui você tem que pintar Uma distância mais ou menos de um pau do rosto Você vai cuidar bastante antes de passar Muito, 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 muito E aí, como a tinta é mais ou menos de um pau do rosto Você vai passar onde tem a barba Então, de lado Ah, só para avisar Ele, quando sai, ele sai muito gelado Muito gelado, muito gelado mesmo E muita fumaça também Então, se vocês ficarem meio embaçados na imagem É por causa disso E aí, na hora de fazer o bigode Feche bem a boca Para não entrar na boca Com muito cuidado Porque ele tem um gosto horrível Não vai fazer com a minha e deixar cair dentro da boca Quando você passar no bigode vai acontecer isso De manchar a cara toda E aí você pega um paninho úmido E aí você passa e retira esse excesso A gente sobrou Vou fazer isso e já volto Então voltei, já limpei aqui o paninho que tinha sujado E aí agora Para finalizar Essa maquiagem É... Tcharam! O nariz palhaço Eu só coloco aqui assim E tá pronto Esse aqui ele é de espuma E ele é muito bom também Eu adoro Tcharam! Tá pronta a maquiagem Se você quiser, você também pode pegar essa tinta e pitar cabelo Pitar meio a meio Sei lá, fazer alguma coisa Eu não quero pitar muito cabelo Mas Eu tô evitando Mexer nele Muito nele Mas E tudo isso aqui, gente Sai com água É só lavar Que sai tudo isso aqui E aí então vamos lá Para a roupa A roupa Eu peguei No caso Essa camisa Ela Eu peguei ela Porque ela é bem Forte Ela tem um tom bem Bem chamativo E aí a parte de baixo Seria legal se você tivesse uma bermuda Um shortinho de De bolinha Eu não tenho E aí então eu peguei Essa daqui Essa daqui Que é um shortinho de correr Vamos ver E que eu acho que ele faz um contraste bacana Das cores Do amarelo com verde Então eu peguei Esse shortinho Que aí eu não optei Pela coisa das bolinhas Da fantasia Mas sim pela coisa dos tons Mesmo Eu achei que ficou um tom bem alegre E aí Para finalizar Eu peguei isso aqui Que são um suspensório Que você Encontra, sabe Qualquer lugarzinho E aí Ficou mais ou menos Vamos usar assim E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti